Vamos lá, americano, oficial, seis motos custom confirmadíssimas para o Brasil em 2024, qual será a sua? É, americano, você sabe que eu estou em viagem, né, cara, não era nem para estar gravando o vídeo, mas estou aqui falando com vocês porque eu não aguento não fazer o conteúdo quando as novidades estão no ar, né? Vamos falar hoje de seis motocas custom que estão confirmadíssimas para o Brasil, algumas nós já falamos aqui no canal, outras são novidade, mas o fato é que elas estarão aqui no Brasil disponíveis para venda a partir de 2024. E eu quero te mostrar todas elas nesse vídeo de hoje, nesse nosso podcast, mas antes quero falar para você, americano, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, cara, que diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então, cedo o dedo no like, se inscreva no canal, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, deixa um comentário no vídeo, é muito importante também. E se você puder, se você quiser, e se der tempo, você vai ter que correr, porque eu acho que dá tempo. Eu participo de sorteio dessas três motocas, na realidade são três, mas você leva duas para casa aqui no canal, que é a famigerada Dragstar 650, Mad Max, a mais querida da galera que está participando do sorteio, mas também nós temos a Scrum 411, que é a minha moto de uso pessoal, que eu fiz a perna brasileira da moto de expedição sozinha nos Estados Unidos, e uma Classic 350, zero quilômetro, das três você vai escolher duas para levar para casa pelo primeiro e segundo prêmios da Loteria Federal. Beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Há um tempinho atrás, lá no dia 20 de dezembro, hoje são 27 de dezembro, para você que está assistindo lá no Futuro, saiu uma reportagem na revista Motu, mostrando algumas motos da Royal Field que estariam confirmadas aqui para o Brasil e trouxe algumas novidades. Mas eu quero falar também de outras motocas, porque nós temos algumas motos que já naturalmente nós sabemos que vêm para o Brasil, né? Vou falar da primeira moto, que são as motos da Triumph, que já estão aqui no Brasil, inclusive, sendo vendidas, mas não foram entregues ainda. Então, oficialmente, essas motos começam a circular aqui no país só no ano de 2024, a partir do mês de fevereiro, que são as Triumph Speed 400 e Scran 400, que vieram na faixa dos R$ 29,900 e R$ 33,900. R$ 30 mil e R$ 34 mil, de acordo com o próprio site da Triumph. Essas motos estão no segundo lote e começa a ser entregue no primeiro lote agora, no mês de fevereiro, de acordo com a própria manifestação da empresa. Mas nós temos também, americano, a Eliminator 450, que é uma moto que está confirmada. Essa nós não temos certeza da data, mas nós temos a ideia, pelo menos é o que foi dito pela Kawasaki, que ela chega no final do primeiro semestre. Então, esperando essa moto para o mês de junho ali, né? Junho e julho de 2024, né? Então, ela deve chegar por último, né? Mas é uma moto que traz uma motorização bicilíndrica, 450 centímetros cúbicos. É uma moto que já tem feito sucesso no continente europeu, nos Estados Unidos. Uma moto que vai contribuir muito com o mix da Kawasaki aqui no Brasil, porque ela será a segunda moto custom da marca, tendo em vista que a Kawasaki ainda mantém na sua linha de produção e manterá a famigerada Vulcan 650S. Então, é uma moto que vem a contribuir também. E aí nós temos quatro novidades. Na verdade, não são quatro novidades, mas a vinda de três dessas motos é uma novidade. Da Roenfield, que seria a Super Meteor 650. Essa nós já sabíamos que estava confirmada há muito tempo no Brasil. E, aparentemente, ela chega agora no mês de janeiro ou no mês de fevereiro, né? Mas ela está homologada, está em processo aí já de finalização para início de venda dessa moto e revelação do preço também, que nós não sabemos oficialmente, né? Mas nós estimamos que fique aí próximo aos R$ 32 mil, R$ 33 mil. Tomara que venha até menos, né? Vamos esperar um preço bem convidativo aí, porque ela vai ter que bater de frente com as motos da Triumph, que estão aí a todo vapor. Então, Super Meteor 650. A grande novidade trazida pela revista Motu, né? Rafael Mioto entrevistou o Claudio Giuse, né? Que é o diretor-geral da marca aqui no Brasil. Ele confirmou que, concomitantemente, juntamente com a Meteor 650, ou que é a Super Meteor 650, virá também a Shotgun 650, moto que foi recentemente apresentada e certamente será uma grande surpresa para nós aqui no Brasil se essa moto vem antes mesmo de estar disponível em mercados, de estar disponível em mercados como estadunidense, europeu, porque, aparentemente, de acordo com o próprio Claudio na entrevista, essa moto foi homologada juntamente com a Super Meteor. Então, não precisa passar de novo pelo processo de homologação, o que iria acelerar a vinda dessa moto aqui no Brasil. E você já pensou nisso aí? Seria muito bom. E você que está pensando em pegar a Super Meteor 650, de repente, tem até mesmo a opção de uma Shotgun 650, que é a mesma moto, a mesma plataforma, mas no estilo mais bobber, né? E, de repente, adiciona... De repente, não. Com certeza, adiciona mais variedade para o nosso famigerado mercado nacional. É excelente essa notícia, né? Mas vamos aguardar com um pouco de cautela, porque nós não temos data oficial para nenhum dessas motos ainda, apesar de que ele afirmou que isso aconteceria no primeiro semestre. Esperamos que seja bem no início do primeiro semestre, né? Então, vamos aguardar essa história toda. E aí nós temos também, confirmada já para o Brasil, Himalaya 450, moto que foi apresentada agora no final do ano e que está chamando a atenção do mundo inteiro, porque é uma atualização da Himalaya 411, com uma nova plataforma, com um motor totalmente tecnológico, uma moto que vem com controle de tração, uma moto que vem inaugurar uma nova fase dentro da empresa e que certamente chamou e chamará ainda muito mais a atenção do mundo. Então, é uma moto que vem, certamente, para pegar uma parcela importante do mercado, né? E, além disso aí, nós temos também confirmado a chegada de duas motos, que seriam a Interceptor e Continento GT, que nós já temos aqui no Brasil, mais a versão com roda de liga leve, que é aquela moto que tem, além de ter uma paleta de cores bem diferente, tem também a roda de liga leve para diferenciá-las das que nós já temos aqui no Brasil e certamente vai chamar muita atenção e contribuir com o aumento do mix de motocicletas. O fato é esse, Bricano, 2024 promete, estamos no finalzinho do ano, né? Mais alguns dias só para aquela virada do novo ano que promete uma nova fase do motociclismo custo no Brasil e certamente nós estaremos aqui levantando todas as bandeiras possíveis do motociclismo custo. E você que é amigo do canal, já aproveita então para se inscrever, se você não está inscrito, para confirmar sua inscrição, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral e se você puder e quiser, participa do sorteio das motos, mas corre porque os números estão acabando, beleza? Um abraço, excelente fim de ano, uma semana abençoada e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Bricano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira especializada em roupas para motociclista? Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões, xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419, aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17, e para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockclothes.com, ou seguir os perfis aí, nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria e feitos com muita dedicação, focando no conforto e qualidade para o cliente.